Se você invocar uma companhia de maneira Atcom, uma companhia Atcom está em mesmo trabalho conosco. Não está pagando a companhia, e a companhia está 500 renda só. Não está em gosto de ir diante de prensa. Atcom também é firma para manifesto? Também. Você não está com uma sustentação. Você só está pagando a 500 renda de casa. Você não está firmando direitamente. Mas o que nós está pagando, tem um par de rendas em um chiquito, quando tem dois, três trabalhadores, tem companhias, tem 10, 20, até 100% cada companhia. É uma companhia. É certo o que nós estamos vivendo. Nós estamos em um grupo de 10 ou 20 renda. O que é um grupo de alunos, tem um par de rendas só. Se nós estamos em sustentação, se nós estamos vivendo com a equipe, e nós também ganhamos 100 equipes. Se nós estamos vivendo com mais, tem 200 equipes, 300 equipes. Nós estamos apoiando também, tem Rope Inversão Racing. Rope Inversão Racing. Você aumenta aquele governo, no mestre, lá que nós chegamos no ponto aí, para ele, nós ganhamos um remédio de água fria ali para nós, que nós temos que dar cera e stop a nossa operação. O sul não tem buraco, não está com granito, e depois, o sul não também tem revoqueiro, não tem truque, não tem bobcat, não tem embacu, corda. Tem Rope Cliente ali para cá, hoje em dia, que não ganha granito. Só tem um problema. para você compreender, que é muito pedido, governo, bolsar, de sua banda, nós queremos trabalhar com o bolso, nós queremos para o bolso atender de nós, e nós queremos para o bolso, para conservar nosso trabalho. Nós estamos pedindo para o ministro, para conservar nosso trabalho. Exato. Nós estamos, temos uma hora aqui, é solução, se nós estamos quedando na vida, ou se nós estamos acabando nada. Entendeu? E tem roupa e renda também, de Aeropay, tem um mito com o Tautatim, em Corandia e Irasale, tem um mito com o Tautatim, de Aeropay, na Canva Coop Handel. A maioria das rendas aí, também tem problema com o Aeropay. Nós também tem terreno em Rondon, não tem mais de raça e nada. Então, é mais pré-tempo, tem um plan card de Aeropay, aqui não está mencionando, nem mining, nem agricultura. Não mais, em 2009, sim. 2009 de Aeropay, tem um mito com o Tautatim, tem um mito com o Tautatim, planta mais.